Já faz ruim o tempo, mas hoje chegou o momento No dia da sua vitória O teu choro não foi bom, mas que uma tua oração Chegou do meu trono de obra Chorava com o rosto, oh Vá me pensar a extração Mas lá eu estava contigo Eu fui o seu alento, o calor No dia eu fui o seu valor E nas solidões eu ouvi Não quero te ver mais chorando e sofrendo assim Nas lutas fiestas passando Estou conto ao fim Pergunte a cabeça outra vez Eu subi o seu rosto doiado As vidas de vitória chegou Sua cama já Você foi aprovado Senhor, ele está te amando Dessa noite Abalhei Ele quer te entregar com a vitória Ele quer te saber Senhor, ele é um antigo Ele te chama de filho Ele te chama de amigo Oh! Uh! 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 Morrape, com ovo, ovo com pó Vá me pensar a extração Mas lá eu estava contigo Eu o seu atento na dor Corrível eu o seu calor Que na sangue não chegou a mim Não quero te ver mais chorando e sofrendo assim Nas lutas de estas paixanas com o ponto de mim Eu o te abenço, eu o te abenço E o seu rosto ganhado A cena de glória chegou Sua tropa calor Você foi a trocar Não quero te ver mais chorando e sofrendo assim Nas lutas de estas paixanas com o ponto de mim Eu o te abenço, eu o te abenço E o seu rosto ganhado Pois que a vitória chegou Sua tropa calor Você foi a trocar Aleluia! 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 Aleluia!